Bom dia Ailton Costa, hoje estou aqui para gravar nesse vídeo sobre o projeto que você tem, gostei muito do seu projeto Estou com o meu vereador Edvaldo no seu meio de abril, estou conquistando muito voto para Edvaldo e para você Agora, já ontem Ailton, eu discuti com o prefeito hotel Laerte Paiva Foi na casa da minha mãe, pedi voto, ele, Márcio e Scarlett Eu acho que eles não gostaram muito bem não, porque a verdade dói Quando você tem uma ferida, quando você toca uma ferida, dói Com certeza dói, porque o que eu quero para mim, não é para mim não, é para a população e é para o meu povo Saúde, educação, esporte, não tem Segurança, não tem Remédio no posto, não tem Isso é, Ailton, isso é uma vergonha Isso é uma vergonha para quem? Para a gente Isso é uma vergonha para a gente Que vota por um sacanoma daquele Ali é um sacanoma Não merece voto Quem quer sofrer, vota para ele Ailton, vota para ele, Ailton, porque muita gente vota para ele, porque gosta de sofrer Ailton, sou um cara que eu sou sincero, Edivaldo, que é meu vereador hoje, sabe muito bem disso A gente votava tudo para o máximo de Cecília Lá em casa Sacaneou Sacaneou com a gente Sacanei comigo, sacanei com meu irmão, sacanei com minha mãe Na minha casa é 20 votos, 20 votos Quem comanda é minha mãe Estou batalhando para Edivaldo e para você E sempre eu fico falando com Edivaldo o seguinte Não abaixa a cabeça Ergue a cabeça e siga em frente Eu mesmo O Laerto veio falar sobre projeto Qual é o projeto que o Laerto tem para oferecer aqui? Mentira! Não tem nenhum Vem falar sobre agricultura Eu disse na cara dele Cale sua boca, prefeito Que para falar da agricultura, sou agricultor Eu sou agricultor Bato no peito e digo, eu sou agricultor Milhares de gente na enchente Perdeu a safrazinha de Girimum Perdeu A chuva veio, né? É de Deus a chuva Mas se ele tivesse dragado o rio O projeto veio para dragar o rio O que Laerto disse? Não, que vai atrapalhar a pousada Que o rio cai em cima da pousada dele Que é para nós iria toda a água suja E ir para a pousada dele Proibiu Aí ele veio falar comigo sobre a agricultura ontem Eu digo, prefeito, cala sua boca Cala sua boca, prefeito Que você vim falar da agricultura Para cima de mim Não pode não Agora minha mãe é besta Minha mãe é besta Eu digo que minha mãe é besta Vota no sacana daquele Ali é um sacana Vai ganhar o voto dela de novo Vai deixar ela sofrer Vai Sofrer não Porque graças a Deus O espelho está tudo criado Trabalha E ó Tudo trabalha Viu? E eu quero Que você faça mudança O povo precisa de mudança Não é só eu Eu não estou dizendo só eu A população em geral Rio do fogo não tem remédio Rio do fogo não tem remédio Punaú não tem remédio Canto grande Não tem embulança Não vou nem falar sobre embulança Que aqui não tem Ou tem Quando você escutar esse vídeo aí Depois você explica Não tem O povo gosta de sofrer Agora Onde eu chego Eu digo ao povo Se eu fizer sofrer Sofa Agora Vamos mudar Vamos mudar O Laércio não mostra Projeto em cartório Registrado em cartório Onde é que ele mostra? Nenhum O povo cai sabe o que? Na ganância do dinheiro Que o voto verdadeiro Você sabe Não se vende Não se dá E não se troca Você vai na urna Voltei do meu vereador Voltei de coração É no coração Agora Eu trocar meu voto Por dinheiro Jamais E os pais Tem cavalo bom Helicóptero Vocês sabem muito bem disso Mais do que eu E a população precisando de que? Da ajuda E não tem Por que? Querem sofrer Agora vamos mudar Onde eu chego eu digo Vamos mudar Conquistei Deve de ontem Duas famílias Mesmo adivado Hoje Conquistei E vou conquistar mais Conquistar mais Ontem o Laércio Foram lá em casa Eu acho que ele Não gostou muito não Da visita Que ele foi lá em casa Eles não gostaram muito bem não Porque a verdade Dói Toca no coração Dói Cachorro Meu irmão Disse Pode sair daqui E exclui a boca com ele O povo da Eu devia ter pena dele Que o povo da rua Tudo vendo Mas é um sacana Sacana Enrola todo mundo Enrola com o que? Com o dinheiro Aí Muitos Que não entendem Que um dia vai ser pai Pega o dinheiro Botou o dinheiro aqui na bolsa Aí sai Agora vamos ver amanhã Ou depois As consequências O que o prefeito faz Eu espero meu grande amigo Eu to lhe apoiando Um abraço mesmo de coração Eu Eu espero que você O seu projeto Seja totalmente diferente Do de Laércio Porque Laércio É um cachorro Você vai ver onde? Normalmente não Eu votei pra ele Na campanha passada Mas hoje O povo quer mudança O povo cansou de sofrer O povo cansou de sofrer E vamos lá amigo É Divaldo É Divaldo Tô com ele E eu Volto pra ele E você Me vai dar um beijo Tchau 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 Tchau